E no vídeo de hoje eu vou te apresentar as funções que existem no Hello Watch 3 Plus Agradecendo aí a Q-Time que nos forneceu esse vídeo Pra que pudéssemos apresentar esse produto pra você, tá? Esse é o Hello Watch 3 Plus, tá? Está aí a versão desse smartwatch Lembrando que já tem o Hello Watch 3 anterior, né? Mas essa é a versão nova, tá? A gente inicia pra você te mostrando as watch faces desse smartwatch Naquele padrão Apple Watch Ultra original, tá? Olha só, watch faces bem legais mesmo, tá? E eu sempre falo aqui no canal, evoluiu muito esses relógios ao longo do tempo Está surreal de fato a aparência com o original Apple, tá? Até porque quem compra esses relógios a missão de fato é ter um produto bonito e top Que se pareça com o original, tá? Aí seguindo as watch faces com aquele touch Onde você pode acessar ali, dar um touch e muda as cores, né? Está aí o menu que tem no atalho, tá? Um atalho na lateral pra você acessar os últimos apps se você mexeu ali E aí, claro, nós podemos ver aí nessa imagem Que você consegue sim estar removendo algumas opções desse smartwatch Ou seja, algumas funções que vem ali E sim, possivelmente está acrescentando outras também Sem problema nenhum O botão coroa, eu sempre costumo falar aqui no canal Esse daí funciona perfeitamente, tá? É o botão funcional, tá bom, gente? Seguindo aí, olha, nós temos o histórico ali de atividades físicas Que ele te mostra ali perfeitamente Monitoramento de saúde O sensor fica na parte traseira do smartwatch Lembrando que sim, ele só vai marcar de forma perfeita Quando você colocar no pulso, tá bom? Ele pode até marcar no primeiro momento Depois ele vai dar um erro se estiver fora do pulso, tá? Alguns nem marcam, tá bom? E a gente vai seguindo te mostrando que esses smartwatches sim Têm o serviço de chamadas Têm o histórico de chamadas Faz sincronização de agenda ali com o seu smartphone Previsão do tempo funciona perfeitamente Olha só o layout da previsão do tempo desse smartwatch, tá? Seguindo aí, nós temos aí mais informações dos próximos dias Na mesma tela aí da previsão do tempo, tá? Isso é interessante Nossa, gente, evoluiu muito mesmo esses smartwatches, tá? Seguindo, ele tem sim, claro, aquele sistema de música Onde você pode dar play, dar pause Avançar, voltar, bem legal Você pode fazer essa conexão, claro, entre o seu telefone e o smartwatch E também, é claro, o próprio smartwatch Tem um armazenamento de música próprio ali Onde você pode ouvir músicas somente através do smartwatch, tá certo? E também ele faz conexão ali com fones bluetooth É isso mesmo Ele faz a conexão perfeitamente Geralmente a galera conecta ali algum cartão de memória no fone E você vai conseguir sim estar acessando via esse smartwatch, tá certo? Olha só, você consegue também estar adicionando ali Algumas outras opções, né? Pra você ter ali nesse menu também Claro que esse aí é o menu colmeia Que a gente costuma falar Mas você pode sim estar alterando o menu desse smartwatch Pra o menu de listas, tá? Isso é interessante também E aí sim estão as inúmeras funções desse relógio Que é top mesmo, tá? Dos mais parecidos com o Apple Watch Ultra Original Eu posso falar sim que esse relógio 3 Plus atualmente é o mais parecido sim Quando você entra aí no menu de ajustes ou configurações desse smartwatch Você vê que tem muitas opções ali, tá? E uma das é pra você também estar alterando aí Claro, esse menu Sendo que você pode estar editando os apps É isso mesmo Pode estar retirando ali alguns Tipo deixar só os básicos que você usa Ou também pode estar sim acrescentando alguns apps ali que você queira usar E isso é coisa nova Isso é coisa interessante Coisa que não existia em outros smartwatches Mesmo na versão Ultra anteriormente Tá certo? Isso é bacana também E claro, essa mesma opção aí também usando o botão coroa Que é aquela tela dos últimos Aquela janela que fica das últimas coisas que você acessou no smartwatch Também tem aí no Relógio 3 Plus Está aí o pop-up Aí ele te dá algumas opções de configuração, Bluetooth Também a opção ali de você ver a tela do relógio na opção vertical ou horizontal Isso é interessante também Tá gente? Coisa top mesmo E aí o sistema de liga, desliga De você resetar o smartwatch Sistema SOS também, tá? Esse é o botão de atalho Onde, por exemplo, está configurada a opção bússola aí Mas você pode sim estar configurando Colocando outra opção também E sim, a bússola, ela funciona de verdade nesse smartwatch A opção de esportes aí, ó Colocou ali no atalho Você altera sem problema nenhum Assim como você pode colocar o calendário Pode colocar atalho de música, tá? E a conexão é muito simples, tá bom? Uma coisa interessante para destacar Que esses smartwatches atualmente Estão vindo com aplicativos que de fato funcionam, tá? Antigamente tínhamos muitos problemas de conexão Só que isso já foi resolvido há algum tempo, tá? E tá aí, a conexão é muito simples, tá? E pelo aplicativo você consegue sentar ativando A opção de chamadas ali ou não, tá? Sistema de mensagem você consegue estar ativando Se você quer receber ou não E é interessante, por exemplo, na versão do Android Você permitir ali, né? Ou liberar as permissões do aplicativo Para que possa ficar tudo sincronizado certinho Mas lembrando que esse smartwatch Ele conecta assim com o Android E também o sistema iOS perfeitamente, tá gente? Podem ficar tranquilos quanto a isso A partir do iOS 9 e a partir do Android 5.0 Tem todo ali esse sistema de conexão Para você colocar uma foto com o watchface ali, ó É direto pelo aplicativo sim, tá? Você consegue estar colocando uma foto ali na tela perfeitamente Olha só, a foto vai ficar aplicada, tá? Depois ele vai mostrar para a gente aí Que a aplicação da foto vai funcionar perfeitamente Mas também, o que ele está querendo te dizer É que você também consegue estar adicionando uma foto Para que fique armazenado na galeria de fotos Que tem no próprio smartwatch Que coisa legal, viu? Coisa que não existia antes, tá bom? Então é possível sim você fazer isso Tá aí, a foto está aplicada agora, né? Como fundo de tela Perfeitamente você viu ali Que não teve problemas nenhum quanto a essa conexão Sistema de música também, olha só Ele está dando a opção de adicionar música Ou seja, você vai levar essa música lá para o smartwatch Está ali, ó Está carregando, tá? Essa música vai ficar armazenada lá no smartwatch E você sim vai conseguir estar ouvindo esse som Depois, tranquilamente, direto no seu smartwatch Ali é uma opção de leitura Que você pode estar adicionando ali Também para você fazer leituras pelo smartwatch Você manda ali do aplicativo, né? Via celular, direto para o relógio, tá bom? Previsão do tempo, você escolhe se é em grau Celsius Nesse caso, para a gente aqui no Brasil é grau Celsius, tá? Também o sistema de hora Você consegue configurar se você quer Para aparecer, por exemplo É 16 horas ou 4 horas da tarde Fica super à vontade Lembrando, tá, gente? Que algumas opções como pagamento E outros, né? Eles não estão disponíveis aqui no Brasil Ele está mostrando aí Porque na China, de fato, sim Já funciona isso Mas até o momento aqui no Brasil Isso não está homologado, tá bom? Olha só as watch faces sendo apresentadas aí Sendo que são watch faces direto do smartwatch, tá, gente? É padrão aí entre smartwatch e aplicativo Mas você pode adicionar outras também E você viu ali, né? Consegue alterar a cor da hora, tudo mais Bem legal Isso é muito, né? Muito estilo Apple Watch original mesmo Você consegue mudar tudo ali, tá bom? Bem bacana mesmo Tá ali, ó Isso são as watch faces que já estão no smartwatch Ele está mostrando ali que deletou algumas Deixou outras, tá? Isso é bacana também Você pode estar fazendo essa alteração sem problema nenhum, tá? Gente, o Hello Watch 3 Plus é uma versão avançada do Hello Watch 3 Que já foi lançado há algum tempo Como eu falei pra vocês É o modelo, sim, que mais se parece com o Apple Watch Ultra original no momento Existem alguns por aí que se parecem Mas não tanto quanto ao Hello Watch 3 Plus Você pode ver aí, ó As bordas do smartwatch Muito fina mesmo, tá? Eu posso falar que chega a ser bem próximo ao Apple Watch Ultra original, sim Essas bordas aí É bem fina mesmo, tá? E lembrando que esse smartwatch também recebe atualização Via aplicativo Sempre fica esperto ali Dá uma checada no aplicativo Tanto Android ou iOS Você entra lá E clica em configurações e atualizações E vê lá se o relógio não está precisando atualizar uma versão E isso é interessante atualizar, sim Coisa também que não acontecia Nas versões anteriores, tá? Desses smartwatches Olha só Top mesmo, tá certo? Então esse é o Hello Watch 3 Plus Mais uma vez, muito obrigado pra tua audiência A gente vai se ver com certeza no nosso próximo vídeo Um grande abraço Tchau 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 Tchau